O Elon me ligou e falou, mano, eu queria estar aí tirando uma foto com a Tati. Elon, fala nisso, cadê você? É porque ele fez o mural recente, né? Isso, eu quero mostrar essa foto pra você. Até agradecer, porque eu fiquei tão feliz, mano. Ele falou, cara, eu sou fã demais dessa mina, mano. Puxa, eu fiquei muito feliz. Nessinha vai pegar a foto, eu vou mostrar. Mas eu queria, assim, o que atribui essa potência, Bela Dona? O que você acredita que atribuiu isso? Cara, eu não sei. Aqui tá o mural do Elon, gente. O Elon, pra quem não conhece, o Elon é um dos maiores grafiteiros da cena do Distrito Federal. E juntamente com o Rivas, que é outro monstrão, não só do grafite, mas como diz o ex-câmbio negro, o artista completo, eles fizeram, em frente ao Quarentão, um mural em homenagem ao rap. Então nós temos aqui, ó, Rap Brasília, vou tentar transcrever pra quem não tá só ouvindo. É um grafite, onde tem Rap Brasília, volume 1, um jovem negro com fone ouvindo, né? Com um boné escrito de Celândia. Aí tem Bela Dona, sua arte, atitude feminina, tribo da periferia, álibi e cirurgia moral. Praticamente é a história que você contou aqui. Então, eu fiquei muito feliz. Ó, gente, parece que é a capa de um disco ou de um arte, mas não é. Isso aqui o bicho fez ali num grafite na parede. Eu quero até uma hora ir lá. Ele falou que vai me levar então. Eu fiquei feliz por quê? Porque o cara já me botou no bagulho. No volume 1, mano. Tu imagina, ó a responsa. O cara fez o volume 1 e ele me colocou. Então, pô, é lógico que eu fico feliz. Porque ia vir um montão de cara que tão na história, que era pra ter vindo antes de mim. Mas aí a responsa do cara já me colocou. Eu agradeci demais. Fiquei feliz do cara já lembrar de mim assim. Salve, Elom, meu irmão. Brigadão. É, o Elom do Vivas aí, ó.